Oi gente, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como foi a luta para comprar o nosso ônibus lá na cidade de Jocobina, na Bahia, para a construção do nosso motorhome. Nesse vídeo, mostro para vocês como foi a retirada dos bancos e a dificuldade que enfrentamos com a sujeira acumulada que estava aqui de muito tempo. Com coragem e uma coleção de ferramentas, nós deparamos com a resistência formidável dos parafusos enferrujados, que desafiavam nossas tentativas desajeitadas de removê-los. Mas com muita persistência, fomos aos poucos tirando um a um. Depois que retiramos parte dos bancos, foi possível ver a quantidade de sujeira acumulada. Era digno de um museu de história natural. Fomos experimentando vários produtos, água, sabão, detergente, bicarbonato, vinagre e muita força de vontade para fazer essa sujeira sair. Enquanto nos contorciamos e esfregávamos com toda a nossa energia para dar um jeito naquela sujeira, nosso gato Farofa estava lá todo tranquilo, como se fosse um inspetor-chefe da limpeza. Ó pessoal, depois que secou aqui, ó, a gente vê que deu uma clareada na sujeira, né? Mas ainda tem muita mancha, ó. Seguimos experimentando outros produtos para tentar limpar a sujeira acumulada de muito tempo. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado e continue acompanhando a nossa luta e montagem do nosso motorhome. E aí